Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aí no canal Bonsai do Guilherme, eu sou o Thiago Dantas, essa aqui é a Caleanda Surinamense, no estilo cascata, então pessoal, consegui para acompanhar a atualização da evolução passo a passo, e tem muito trabalho ainda, para até chegar em bonsai, então pessoal, está deixando aí vocês assistindo esse vídeo, e acompanha o vídeo aí pessoal, ok? Lá pessoal, vamos iniciando aqui, tá? Uma seleção aqui, né? Tirar umas folhas de gemas passadas, né? Que é assim que nós chamamos, dessas folhas que ficam nas axilas, né? Ok? As que ficam nas axilas dos outros brotos, tá? Impedindo que o broto desenvolva, né? Então, vamos aqui legal para vocês, justamente pessoal, que eu falo, é isso aqui, ok? Como a gente pode observar, essa folha bem grande, né? Então, essas outras aqui, ó, já estão nascendo menores, tá? Então, ela se encontra aqui, ó, na axila do broto novo, ok? Ela se encontra na axila do broto novo, né? Então, isso aí está impedindo que o broto desenvolva, né? Então, pessoal, então, essa folhinha, tá? Ela está na axila do broto que está querendo desenvolver, né? Então, ela está absorvendo muita seiva, né? Então, para isso, é que necessitamos, né? Estar removendo essas folhinhas, fazendo sempre essa limpeza, né? Que essa manutenção vai fazer com que até venha a diminuir, né? As folhas, que essas folhinhas aqui, elas já são menores. Então, a gente também vai estar diminuindo na rega, diminuindo na rega, né? Que é para que diminua, eles entrem em nó, ok? Então, esse trabalho eu vou estar fazendo agora, no momento, tá, pessoal? Vamos lá! Vamos lá! E aí, pessoal! Ficou desse jeito aqui agora, né? Realizando sempre esse galho aqui de fundo, né? Realizando sempre ele, é para ele engrossar mais aqui. Então, tirei algumas folhas, né? Também, para estimular os novos brotos aqui a desenvolver, né? A crescerem. Essas outras folhas que ficaram aqui, que ainda são velhas, é para estimular aqui a gema, né? Quando a gema começar a apontar aqui, aí eu vou e corto eles, tá? Compriei toda essa poda aqui, tirando essas folhas velhas. Então, é essa forma, tá, pessoal? Que eu venho conduzindo aqui essa calianda, né? De semente. Então, esse... A forma, né? Eu também estou conseguindo diminuir o tamanho da folha dela, né? Você vê em comparação, né? O tamanho já diminuiu bastante. Então, eu vou estar fazendo uma tração aqui, tá, pessoal? Para puxar esse galho mais para baixo, né? Ok? Eu vou estar fazendo aí aos poucos, né? Talvez não dê para a gente fazer tudo de uma vez. Então, vou fazer uma parte agora, né? E com o passar do tempo, eu aperto mais um pouco, até que ela venha a chegar num ângulo aqui desejado, beleza? Beleza? E com o passar do tempo, tá, pessoal? Amém. 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 Então, é isso aí pessoal. No momento aí A mulher vai passar um bom tempo agora Para segurar aí essa atração Está bem Firme Fixei ela aqui Nessa fresta do Nebari dela O Nebari aqui Tem um Uma parte ali Pois é aqui Tá Passe ela por aqui É por aqui Abraçando ela Está aí né pessoal Agora Mandei um oleiro fazer Um jarro para a cascata Falta pintar ele Vai ficar bem Bem legal aí Quando passar ela para o vaso Então o objetivo É plantar ela nesse vaso Mais próximo Dessa parte aqui né E que essa curva Venha ficar Mais próximo também Da borda do vaso Como nós estamos vendo aqui Também não falta muito né Nesse primeiro trabalho né Nesse primeiro trabalho agora aí Para dar o movimento aí Nessa cascata Que ela estava muito reta né Então Queria que descer mais um pouco Para vir ficar aí no formato mesmo né O estilo aí da cascata Brevemente aí vamos estar fazendo outras aromações né Vamos estar conduzindo melhor aí Esses patamares também Esperar que eles Namifiquem aí Volte a brotação Então Tem mais patamares aqui embaixo Para se formar ainda né Tem um brotinho aqui Muito pequeno ainda Então tudo isso tá pessoal É Desenvolvimento né Porém estou gostando muito aí Tá pessoal O estilo aí ficou bem legal né Não teve nenhum acidente agora aí Que Poderia vir Ocorrer né Nesse momento da atração aqui Podia romper o galho Alguma coisa Mas Uma dica também né Que eu deixar para vocês aí Como eu lutava Já Para fazer esse trabalho com ela né Então Eu deixei ela Um dia Sabe Eu deixei ela um dia Sem regar ela Então No caso foi ontem No sábado Hoje é domingo né Hoje é o segundo dia Da Lua cheia Oh Se me engano Desculpa aí pessoal É o segundo dia Da Lua crescente Então é o que é propício né A gente tá fazendo essas podas né Como eu vim falando para vocês aí Que eu trabalho Muito as minhas plantas né Nas fases da lua Então na Na crescente né É que é muito indicado A gente tá fazendo poda Nas plantas Para ramificar né Então Esse foi o trabalho feito né No segundo dia Da lua crescente E Ficou um dia né Sem regar É Ontem Passou o dia todo No sol pleno Tá pessoal Não Não teve Problema nenhum Então Hoje agora né Pela manhã Já é 11h30 já Então Já tinha colocado aqui né Fui preparar tudo Essa área aqui Para a gente fazer esse vídeo Tá E marcar aí também né Que Vai ficar um Bom trabalho pessoal Um belíssimo trabalho Estou gostando tá Os patamares estão Bem Separados né Tem uma boa distância De um para o outro Você vê que Passa a mão né Tranquilo Então Está Priorizando também aqui Esses galhos né Para que ele desenvolva Para a gente estar Formando a copa dela Aqui tá Mas isso aí É com o tempo né Ó pessoal Já deu flor né Depois do transplante De todo o trabalho Já deu flor Agora já está Com as páginas Aqui ó Tá Tem mais aqui 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 na cascata Também tem baixo Já Tá E ela está Com alguns botãozinhos Também Já para Continuar né Tem um aqui ó Um botão aqui Fiforrando já Tá bem saudável Aí né pessoal É cuidado Observando sempre Tá pessoal Teve alguns galhos Para adiantar também Para vocês né Que teve alguns galhos Que estava já Marcando já Com o arame E eu tive que tirar né Mas isso aí É um detalhe né Que para desaramar A gente sabe aí Uma forma adequada Aí né Que a gente tem que cortar Sempre E não Desenvolver o arame Para evitar De não Quebrar Novos produtos né Que esteja se formando E evitar também De na hora Que você está Forçando Um arame fino Ainda não vou dizer Nem tanto Um arame grosso né Como esse daqui né Que foi utilizado Para Dar um movimento Nesses dois galhos Principal aqui Que estão mais grossos Então na hora Que a gente for Tentar desenrolar né Pode ser que venha Até quebrar Algum galho E que seja útil né Para o desenho Da árvore tá Então Eu deixo aí Tá pessoal Essa dica aí Para vocês Que eu Deixei ela Um dia né Sem Regar Tá Para facilitar né A madeira dela Fica mais flexível Evita de estar Quebrando galhos Nisso Então Cuidado sempre aí Tá pessoal Você vê que está Começando a marcar Você tira os arames E é isso aí pessoal Até a próxima aí pessoal Se inscreve no canal Vai ter muitas atualizações Aí Esse ano aí 2017 né E Não esquece de dar o gostei Beleza pessoal Até a próxima pessoal Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto